Tava tranquilo na minha quebrada fazendo um pião na Zona Norte Encontrei o DJ Douglinhos, ele falou Pô, hoje é dia de bairro, eu falei, vamo lá fechar os camarotes Ele falou, é isso mesmo, aí Brizola, hoje eu tô contigo E hoje nós vai como? De Santa Fé e de X35 Aí, passou umas novinhas, eu tava tranquilo, tava de migué Lá do outro lado da calçada, no conforto da Santa Fé Aí, eu me estica novinha, ela falou Pô, Brizola, só porque tu é MC, tá fácil pegar a mulher Aí eu falei, pô, se MC é problema, eu vou chamar meu parceirote B, vai te mostrar como é que é Ela falou, hoje não, porque hoje eu tô passando mal Depois de duas horas, vi a filha da puta lá no camarote do Cabral Bebeu, encheu o cu de cachaça e foi abandonada pela rapaziada Depois, chegou na minha, com aquele jeitinho meiga de mulher Aí, eu falei, Douglinhos, toma cuidado, que essa mulher quer ir embora de Santa Fé Ele falou, o que eu faço agora, Brizola? Aí, eu olhei pra cara dele e falei, Douglinhos, fala pra ela assim, ó Hoje não tem motel, hoje não tem dinheiro Se a piranha quer fuder, vai em pé na rua mesmo Vai em pé na rua Vai em pé na rua mesmo Hoje não tem motel, hoje não tem dinheiro Se a piranha quer fuder, vai em pé na rua mesmo Vai em pé na rua Vai em pé na rua Vai em pé na rua Cai, 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 cai Cai, cai, cai Na piranha do pai Cai, 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 cai Cai, cai, cai Tava tranquilo na minha quebrada fazendo um pião na zona norte Encontrei o DJ Douglinhos, ele falou, pô, hoje é dia de bairro Eu falei, vamos lá fechar os camarotes Ele falou, é isso mesmo, aí, Brizola, hoje eu tô contigo E hoje nós vai como? De Santa Fé e de X35 Aí, passou umas novinhas, eu tava tranquilo, eu tava de migué Lá do outro lado da calçada, no conforto da Santa Fé Aí, eu mexi com a novinha, ela falou, pô, Brizola, só porque tu é MC, tá fácil pegar a mulher? Aí, eu falei, pô, se MC é problema, eu vou chamar meu parceirote e B vai te mostrar como é que é Ela falou, hoje não, porque hoje eu tô passando mal Depois de duas horas, vi a filha da puta lá no camarote do Cabral Bebeu, encheu o cu de cachaça e foi abandonada pela rapaziada Depois, chegou na minha, com aquele jeitinho meiga de mulher Aí, eu falei, Douglinhos, toma cuidado, que essa mulher quer ir embora de Santa Fé Ele falou, o que que eu faço agora, Brizola? Aí, olhei pra cara dele e falei, Douglinhos, fala pra ela assim, ó Hoje não tem motel, hoje não tem dinheiro Se a piranha quer fuder, vai em pé na rua mesmo Vai em pé na rua, vai em pé na rua mesmo Hoje não tem motel, hoje não tem dinheiro Se a piranha quer fuder, vai em pé na rua mesmo Vai em pé na rua, vai em pé na rua mesmo Vai em pé na rua, vai em pé na rua mesmo Cai, 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 cai na pirada do pai Vai em pé na rua mesmo, vai em pé na rua Vai em pé na rua mesmo, vai em pé na rua Cai, cai, cai Cai Olha esse pé Não importa se é da rua ou de raça Cachorro, cachorro